Hoje vamos testar o sensor de frequência cardíaca do smartwatch Mi Watch Lite ou Mi Watch Lit, como vocês queiram chamar, e vamos comparar os resultados obtidos com este oxímetro de dedo. E muito basicamente e resumidamente, a função de um oxímetro, além de medir o número de batimentos cardíacos por minuto, o mesmo também tem a capacidade de medir o nível de SpO2, ou seja, a percentagem de oxigênio no sangue, que no caso do Mi Watch Lite não vai ser necessário. E porquê é que eu estou aqui a reforçar esta questão? Pois eu desde que lancei o vídeo do unboxing do Mi Watch Lite, tenho recebido muitos comentários a pedirem-me para testar o sensor de SpO2, para ver se ele é fiável, se ele é rápido, etc. E eu não o posso fazer, pois este smartwatch pura e simplesmente não tem esse sensor. O smartwatch que tem esse sensor é o Mi Watch e poderá estar a ver aqui alguma confusão e por isso é que eu quis reforçar aqui esta questão. Claro que se estiverem à procura de um smartwatch ou smartband com SpO2, têm o Mi Watch, mas também têm muitas outras boas opções. Eu apenas quis aqui reforçar para não confundirem, ok? Se estiverem a pensar em comprar este smartwatch, tenham em atenção que o mesmo não tem sensor de SpO2. Relativamente às medições, como vocês puderam observar ao longo do vídeo, eu deixei o smartwatch Mi Watch Lite a fazer medições de frequência cardíaca, assim como também deixei o oxímetro para irem comparando os resultados. Aqui não há grande divergência de valores. Os valores são bastante assertivos, são bastante consistentes e sinceramente isto não é algo que me tenha surpreendido muito, pois os equipamentos da Xiaomi, por norma, no que diz respeito ao sensor de frequência cardíaca, costumam ser bastante assertivos, assim como também os produtos do ecossistema da Xiaomi, quer seja o AMI ou a Amazfit. E na minha opinião, no que diz respeito à medição de batimentos cardíacos, este tipo de equipamentos até costuma ser razoavelmente fiável. E chegámos ao fim de mais um vídeo pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabem, deixem aquele like, subscrevam o canal e ativem o sininho que é para não perderem todas as notificações. Se tiverem alguma dúvida é só deixarem nos comentários, eu posso não conseguir responder na hora, mas sempre que eu tenho possibilidade eu respondo. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.